Direto, jab direto, jab direto, jab direto Jab direto, não, ó Eu fiz só um posicionamento, ó Então você não faz dois não, você faz só um Sempre fica de frente pra mim, aqui Tá vendo? É isso que eu falei, você passou de mais, não tem problema não Vamos lá, jab direto, jab direto Jab direto, jab direto, jab direto Giro do pé, ó, giro do pé, giro do tronco Jab direto, jab direto Aí, pode sair Pera